Fala galera, vamos fazer mais um vídeo de PKXD aqui com vocês, só que agora é do adivinha o personagem em um método diferente. Então antes de começar o vídeo, deixa logo aí o teu like, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho. Então é assim, eu tô com o Danny Plane e eu vou fazer 4 personagens, ele 4 personagens, a gente vai dando dicas, vocês tentam adivinhar, mas é um desafio entre eu e ele aqui, então vamos ver quem pontua mais. Eu vou colocar então meu primeiro personagem, beleza Danny Plane? P. Creuza? Então vamos lá. Pronto, primeiro personagem. E aí, por alto você já sabe quem é? Não sei, sabe como seu nome. Sabe? Não, não. É do Luca, é do filme Luca, só que eu não sei quem é. Eita, é do filme Luca, mas não sabe quem é. Será que é isso mesmo? Você acertou o filme Luca, mas tem que saber quem é. É o menininho lá. Eu já ia dar a dica. É o amigo dele. E aí, será que o pessoal que tá aí no chat, ou então nos comentários do vídeo, será que já sabe quem é? Godofredo? Godofredo? Não existe esse menino, você está maluco? Não é esse. Ele é o melhor amigo do Luca. Ele também é um monstro marinho. Vou revelar. Revela então, você não sabe o nome. Não sei o nome, mas sei quem é. Ah, então tá bom. Esse daqui é o Alberto. Alberto, Alberto, Alfredo. Pronto. Tava igual, tava igual, era igual, não. O Alberto, a mesma coisa. O Mel, eu acho que talvez você não saiba, só que a galera vai saber, talvez, hein. Deixa eu ver. Caraca, tem um personagem... Dá de quem, então? Eu não sei, por assim... E um jogo, geralmente de celular. É do Friday Night Funk? Não. Não é do Friday Night Funk. Então, deixa eu ver. Já sei, eu acho. É do Minecraft? Não pode ser. Não é, não é. Já sei, é do Brawl Stars. Acertou. Agora, quem é? Tem 50 personagens, Bruno. Os 18 são femininos. Será que o pessoal já sabe? Eu acho que sabe. Dá mais dica aí, então. Guarda-chuva na mão, que nem eu tô usando agora. Essa daqui é uma das skins dela. A skin padrão dela é azul, só que com a mesma roupa. Só que como eu sou pobre, eu não quis gastar dinheiro com a roupa azul. Então, eu usei a rosa mesmo que eu já tinha. Eu acho que eu vou chutar. Eu não sou muito fã de Brawl Stars, não. Mas eu vou chutar em alguma coisa. Eu acho que é... Se eu não me engano, começa com a letra P. Não é isso? É... Não é Piper, não é Piper, é Piper. Ah, mas é porque... Ah, entendi. Então, eu ganhei, então. É porque eu, quando eu tô jogando... Eu vejo lá os jogos, eu só vejo esse nome. Eu nunca pensei que fosse falar Piper. Tá, 1 a 0, então, né? Então, vamos lá. Piper. Agora eu já sei que não é Piper, é Piper. Ah, eu não entendo muito de Brawl Stars. Eu falei. O segundo personagem é esse aqui, ó. Quero ver você acertar agora. Será que o pessoal aí... Será que a galera sabe? Pela camiseta? Não. Vamos lá. Quer dica? O que você acha? Está uma dica. É do Cartoon Network. Ótima dica. Pera. Fácil. Quantas dicas? São mais duas dicas. Vai lá. Eu quero a segunda dica. A segunda dica é que eles precisam de música. Ixi, dá a terceira aí pra galera. Porque, ó, gente, tá triste a minha situação, hein? Tá triste. Nesse desenho, são sete personagens no total. Não sei. Precisam de música. É do Cartoon Network. E tem umas bolhas musicais que eles pegam. Já sabe? Eu nunca nem vi uma pessoa assim. Nem conheço um desenho desse tipo aí. Mas vai, o que é? O que é? Ele é do Jelly Jam. Já ouviu falar? Não. Nunca? Tô falando. Nunca. Tá, então, eu vou revelar. Já que você não sabe... Eu só conheço... Explícito. Então, esse aqui é o... Belo. É o Belo o nome dele. Tá igualzinho o Belo. Sério, esse aqui tá muito parecido, hein? Eu acho que o pessoal nos comentários aí deve ter acertado. Voltei. Agora é a sua vez. Vai lá. Agora eu vou usar uma bem difícil, hein? Você conhece essa daqui. Eita. É de Naruto. Tá. Não é de Naruto. Já usou uma dica, hein? Caraca. Então, eu vou ficar calado agora. Não sei. Dá mais uma dica, então. São três, né? É de um filme. Tá. De um filme, camisa e... Ela tem um companheiro. Tem um companheiro e é de filme. Companheiro de filme. Tem dois filmes. Uma dica é essa, né? Você ainda tem mais uma. Tá. Fala aí. Outra dica, então. Outra dica é que é de um filme de carros. Filme de carros. Então, peraí. Só me diga uma coisa. É personagem de... Porque a meia não é amarela. A meia é roxa porque não tinha meia roxa. Tá. Mas é um desenho ou é um personagem de vida real? É um desenho. De dois... Tem dois filmes. É de carro. E a meia não é amarela. É roxa. De carro e a meia amarela é roxa. Cara, não sei. Essa aí eu não sei mesmo, não. Eu passo. Ih! É a Penélope. Penélope Charmosa? Corrida Doce. Ah, tá. A pessoa fica era de uma corrida maluca. Entendi. Tá. Beleza. Então, como é que tá aí o placar? Tá 1 a... Tá 1 a 0, né? Porque eu acertei em um C. Você não acertou nem o meu. Então, vamos lá. Eu vou, então, para o meu terceiro personagem. Não, Bruno. Só pega bicho feio, né? Olha que... Isso é uma abelha, reina. Meu Deus. Esse personagem, o desenho é de música. Fácil. Muito fácil. Agora tu vai acertar. E aí? Mais uma dica. É um desenho de música. É um desenho de música. Nesse desenho de música... Não, não me fala que é daqui a minha choice, mas eu já pulo. Tá, mais uma dica para você. Esse desenho, eles vão para o quintal. E aí? Mais uma dica. Esse desenho, eles também cantam. Ele tem um amigo que é um pinguim. Muito fácil agora. Muito fácil se eu conhecesse, né? Mas eu não conheço nada que tem um pinguim. Então, não sei. Eu vou ser bonzinho e vou dar mais uma dica para você. O nome do amigo dele, pinguim, se chama Pablo. Agora eu sei quem é. Eles não cantam, não. No quintal também. Eu sei quem é. Quem é? É o Adalfredo. Não sei, Bruno. Não sei. É o Tyrone dos Backyard Guns. Você errou. É o Alfredo. Aê, então não pontuou. Ainda estou ganhando. Está 1 a 0 ainda para mim, então. Tá, mas o último tu tem que acertar, porque está muito fácil o meu último personagem. Esse daqui, se você não acertar, você está em outro planeta. Tá, vai lá. Ele já apareceu nos vídeos. Eu já vi o personagem. Ah, já apareceu? Tá, deixa eu ver, então. Ele é um YouTuber. Ele é um YouTuber. Muito famoso, por sinal. Acho que tem mais de 2 milhões de inscritos. Uau. Então é um YouTuber muito famoso. Tem mais de 2 milhões. Já apareceu aqui nos vídeos do canal. E você está com essa roupa aí de gatinho. Eu estou achando que é... Eu acho que você é o Gato Galá, tipo. Muito fácil. Se não acertasse também, né? Ah, acertei. Dois. Então, olha. Então, eu ganhei. Eu acho que só... Eu dei café com leite. Olha a minha roupa. Não, não. Ficou idêntico. Ficou idêntico. Não dá. O último, pelo menos, pode fazer um ponto, hein? Tem que fazer um ponto. Já ganhei. Porque eu acho que só tem... Eu já falei que eu sou horrível. E adivinha que eu sou horrível. Pronto. Então, esse está muito... Ah, eu gostei também. Esse está muito fácil. Esse está muito fácil. Presta atenção na roupa. Pixeira. Presta atenção na roupa. Lá vai. Presta atenção. Sim, é um cachorro. Aí você já acertou. Um cachorro. Mas é de desenho animado também. Qual o cachorro? Ah, eu sei que cachorro. É o amigo do Mickey. Isso, o amigo do Mickey. É da Disney. Como é o nome dele? Rodolfredo. Cara, tu não sabe. Não acredito que tu não sabe isso. É sério. Não, tu... Tu falou que se eu não acertasse, era de outro planeta. Que eu estou vendo. Tu agora que é de outro planeta. Tu não sabe o nome desse cachorro do amigo do Mickey. Calma. Vou dar uma dica melhor para você. Esse cachorro aí, ele fala. Porque tem um outro cachorro que não fala. Esse é o falante. Se bem que tem uma teoria, né? Que algumas pessoas dizem que ele não é cachorro. Outros dizem que é. Que é rato. Um ratão. Não, não. Ele é cachorro. Ele fala. Papeta. Papeta o nome dele? Acertou. Finalmente. Acertou. Acertou. Aí sim. Pelo menos um. Então vai lá. Mostra o teu agora. Pera aí. Deixa eu mudar logo o meu aqui. Cheguei. Eu acho que eu posso fazer então três... Três a um. Vamos tentar então. Vai lá. Já sei quem é. Esse aí veio da cidade de Ballet. Não. Que cidade é essa, Bruno? Mentira, eu sei. Só que não sei. Não sei. É o da Fredo. Caraca. Então dá uma dica aí então. É de um jogo. De jogo? E tem o quê? Tem o quê mais? Dá umas dicas aí. Um microfone. Ah, já sei. É do Friday Night Funk. É. Cabelo verde do Friday Night Funk. Cara... Não vale pesquisar, hein? Não, não sei, velho. Pico teria o cabelo laranja. Meu laranjado. Eu acho que não é ele. É de um monte. Dá uma dica melhor aí, vai. Começa com que letra? Dica melhor. Começa com G. G de gordofredo. Sei não, sei não. Desista, desista. Sei não, sei não. Como é o nome dele? É Marcelo. Ah, então pronto. Então eu perdi. Não, perdi não. Ganhei. 2x1. Placa final. Então é isso, galera. Essa foi a versão diferente do Adivinha o Personagem. Se você gostou, deixa o like que a gente vai criar mais personagens nesse estilo aqui. Se inscreve no canal se não for inscrito. Tem mais versões de Adivinha o Personagem em PKXD aqui no canal. De vários estilos. Tem até Adivinha o Personagem em Cantor. Então, galera, eu vou finalizar aqui com o Dan Plane voando. Até a próxima e... Tchau! Tchau!